A atenção! Foi dada a partida para o segundo par, excelente a largada. Rei Simbu tem uma cabeça para a Paula Lado e a Wilde que avança por diante. A Wilde tomou a ponta, vai livrando o meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, a Paula Lado corre em segundo, lá por fora Rei Simbu corre em terceiro, atacado pela Incorporadora. Incorporadora tomou a terceira colocação, tenta descontar na luta pela segunda, terminam a retroposta, entram pela grande curva. A Wilde mantém dois e três corpos de vantagem, a Paula Lado corre em segundo, com o dia sonhado, avançando com a Lada Cerca Interna, tentando a terceira e a segunda colocação. Lá por fora sempre avançando a Incorporadora, na luta pelo segundo posto, com a Paula Lado e por dentro o dia sonhado. Em quinto corre Rei Simbu, em sexto vai atuando por dentro o Kings Game, na última colocação corre o competidor Tânios. Assim vão contornando a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, caiu o joque de Virgílio Danse. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, coladinha a Cerca Interna, na ponta Wilde, mantendo a um de luz de vantagem para a Paula Lado e dia sonhado. Em luta pela segunda colocação, vão cruzando a seta dos 400 metros finais, e lá por dentro a Wilde, mantendo um corpo inteiro para dia sonhado, passando para a segunda, capa fora a Paula Lado corre em terceiro, em quarto, mais desgarrado vai aparecer no Kings Game, juntamente com o Rei Simbu, vão cruzando a seta dos 150 metros finais, na ponta Wilde, mantém dois e três e quatro copos de vantagem. Rei Simbu, capa fora, ganhou terreno, passou para a segunda, Kings Game tenta avançar na luta pela segunda, sem sucesso, cruza a faixa final. A Wilde, Rei Simbu, Kings Game, dia sonhado ou a Paula Lado, o competidor incorporador, Tânios.